Olá pessoal, mais uma dica do Lima de Prevenção de Acidentes com Máquinas Agrícolas. Eu sou o professor Leonardo Monteiro, coordenador do Laboratório de Investigação de Acidentes com Máquinas Agrícolas. E a dica de hoje, pessoal, é sobre um assunto que muitos operadores não se atentam lá no campo. Nós fazemos muito reboque com o nosso trator e nós precisamos observar a capacidade de resistência, de tração do cabo que nós vamos utilizar para realizar essa operação de reboque. Então aqui é importante que nós observemos qual é a capacidade máxima de tração, não de peso, que os meus cabos eles conseguem suportar. Então um exemplo aqui, a nossa cinta, ela tem uma capacidade de tração máxima de 3 mil quilos. Então é muito importante, quando vocês forem rebocar com o seu trator, se atentar para isso. Não é o peso somente do veículo que eu vou arrastar, mas principalmente a capacidade de tração do meu cabo. Com isso, a gente vai evitar o famoso efeito chicote, que muitas vezes é mortal lá no campo. O que é esse efeito chicote? Vamos pegar aqui um exemplo de um elástico. E o que acontece? Eu tenho um caminhão aqui numa ponta e o trator na outra. Quando eu vou puxar, ele começa a esticar, a tensionar. E se ele exceder a capacidade de tração, uma das pontas pode arrebentar. E o que acontece? Ele dá um chicoteio. Então se arrebentar a ponta que está no caminhão, o cabo vai em alta velocidade para cima do trator. Ou vice-versa. E muitas vezes isso é arremessado na cabeça do operador ou do motorista. Então, fica a dica. Se atentem para a capacidade máxima de tração do seu cabo. Se vocês quiserem aumentar essa capacidade, coloquem o cabo dobrado. Com isso, você duplica essa capacidade de tração. E se vocês puderem optar lá na propriedade, usem sempre esse tipo de cinta. Evitando assim a corrente e principalmente o cabo de aço. Que esses dois têm um efeito chicote muito maior. A cinta, ela se rompe, mas ela não tem essa velocidade de chicoteio. Então, sempre optem, se houver essa condição, por esse tipo de material que tem bastante resistência e reduz esse efeito chicote. Lembrando sempre, pessoal, o acidente acontece quando a prevenção falha. Até a próxima dica.